Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço e em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração Fazia o coração voltar a ser criança E o seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Aleluia Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime E o crime que ele fez Quais foram os seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados Que mataram E mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda não ama este Jesus Que ainda tem tanto amor Amém 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 Comração Amém 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 E num 되게 A Pessoal Em Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltará Amém! Aleluia! Vamos aplaudir aí!